O programa a seguir é livre para todos os públicos. O da manhã, oferecimento, Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. E DIC tem tudo pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Não sei fazer risada de bruxa. Seja bem-vindo, o nosso Toda Manhã está apenas começando. E olha que chapéu estiloso, um chapéu bruxa viúva, né? Olha só que charme. Aí vai dar um beijo. Ai, tira assim. Lá na DIC a gente encontra muita coisa legal pra se divertir nessa época do ano, viu? Tem chapéu, tem fantasia, tem muitas coisas gostosas. E vale a pena a gente aproveitar. E o que eu achei interessante desse chapéu aqui que eu tô começando o programa, que além dele dar esse toque assim, né? Essa telinha. Tá mostrando de perto aqui? Ela fica tão chique, né? Dependendo até da fantasia, ó. Dá pra usar também do outro lado. Não repare o cabelo, né? Deixa eu botar o chapéu aqui. Dá pra usar assim, ó. Gostosuras, porque hoje é Halloween e a gente aproveita isso tudo. Olha aqui a nossa bancadinha. Tem tudo pra você fazer um Halloween na sua casa. E ainda dá tempo, viu? Teia de aranha, caveirinha, morceguinhos, aranhas. Tem muita coisa. Aquele esqueleto ali, eu acho que tá rindo. Ó o morcegão aí. O esqueleto que fica penduradinho. Ah, é muito divertido. Dá pra gente brincar bastante, fazer algo bem gostoso, bem legal. Pra gente se divertir um pouco nessa época do ano, né? Tem dente de vampiro, aranha, tem mais. Tudo lá na... Alô, testando... Essas delícias que a gente encontra lá. Hoje a gente vai fazer mais um aqui. E salgada, né? Geralmente a gente começa fazendo doce, mas a salgada também fica uma delícia. Então a gente vai fazer coisas gostosas. Eu falo sempre que eu prefiro as gostosuras do que as travessuras, né? Então a gente aproveita fazendo coisas também bem saborosas. E já começa o programa mostrando promoção pra você. Liga pra cá. Gente, isso aqui é a melhor coisa pra gente ter em casa, viu? 2519-2003. Uma linha Itapuã da Tramontina com... Como é que fala? Faca, garfo, colher, colherzinha pequenininha. Só que ela é verdinha, ó. Ó. Ela é toda verdinha. Opa! Ela é toda verdinha. Tá vendo o cabinho verdinho? São seis colheres, seis garfos, seis facas e seis colheres pequenininhas de sobremesa. Então liga pra cá e participe. Esse jogo é ótimo pra gente colocar no dia a dia, né? Em casa. É... Realmente colocar na lida, né? Que a gente fala. Liga pra cá, participe, porque amanhã eu faço sorteio aqui no programa. É só ligar. 2519-2003. Telefone tá no gancho. E eu vou colocar também à disposição na internet, através do nosso Facebook, tá? Então, você pode ligar pra cá pelo 2519-2003. Deixar seu nome, o bairro de onde você está falando e seu telefone. E na internet é só deixar o bairro e o nome. Combinado? Então, liga pra cá, participe, participe também nas nossas redes sociais. Começando bem o dia hoje das bruxas. Nada de pensamentos negativos. Nada de achar que bruxa é sempre ruim. Nada. As bruxas são boas. A gente precisa desmistificar um pouquinho, né? Essas coisas. Mas é porque a gente brinca com a questão do terror, né? A gente brinca com a questão das lendas. E é bem legal também. E é uma maneira interessante da gente até explicar pras crianças que esses personagens, essas coisas, elas não existem. São histórias. E essas histórias fazem parte, pelo menos fez parte da minha infância. A gente conhecia bruxa, boa e má. A gente conhecia vampiro. A gente conhecia múmia. Dava até medinho, né? Mas a gente tem que explicar pra garotada. É uma ótima época falando que são histórias. Histórias de contos de bruxa. Então, vamos começar o dia, assim, brincando um pouco com a imaginação. Por que não? E aproveitando as brincadeiras. Vale a pena. Mas sempre com pensamento positivo, porque faz toda a diferença, não é mesmo? Então, na cozinha de hoje, nós vamos fazer múmia pra comer. É. E de uma maneira muito saborosa. E vamos falar também sobre o Enem 2018. Oi! É domingo e a galera tá nervosa. Mas por que ficar tão nervosa? Já estudou o ano inteiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre a prova, né? Dar, assim, algumas dicas, algumas pegadinhas e com quem entende. Daqui a pouquinho eu falo com vocês. E eu tô muito feliz desde ontem, porque o Conradinho conseguiu bater a meta de arrecadação pra fazer a cirurgia dele. E, ah, meu Deus, a gente tá muito feliz. Todos pelo Conrado deu certo, né? A família tá desde que ele nasceu nessa empreitada, nessa campanha. Puxa vida, e como Nova Friburgo abraçou o Conrado. Nosso menino. Nosso menino, sim. Que vai ficar bom. Vai ficar de bem com a vida. Ele já é, né? Só precisa agora um pequeno detalhe. E que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dele, na saúde dele. Então, a gente agora fica na torcida por essa cirurgia. O dinheiro já tá lá. Graças a Deus, era o mais difícil. A família vai partir pros Estados Unidos. E, se Deus quiser, a gente vai ter o Conradinho de volta o mais breve possível. De bem com a vida e maravilhoso, como sempre. Então, a gente vai, a Fernanda e o Vinícius vão dar aqui aquele recadinho bonito pra você também no Toda Manhã. Então, seja bem-vindo. O programa está apenas começando com as portas da Casa e do Coração abertas com muita boa vontade. Chega mais. Toma um cafezinho com a gente. Mais um breve intervalo e eu já volto. Somos feitos de médicos, enfermeiros. Somos pacientes e impacientes. Nascimentos e curas. Somos família e somos equipe. Somos encontros. Somos procura. Buscamos respostas. Somos perguntas. Somos máquinas e diagnósticos. Sorrisos e lágrimas. Somos descobertas e certezas. Somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI. 475 no Cônigo. 2528 3030. Imperatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para a sua empresa, casa e veículo. Música. 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 O tempo não volta atrás. Mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinua. 9 8156 9195. Onde existe cuidado, existe confiança. Onde existe amizade de verdade, existe confiança. Onde existe carinho, existe confiança. Na vida, é importante ter em quem confiar. Pet Farma, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. Música. Já estou colocando aqui as luvas para poder fazer o nosso, a nossa delícia de hoje, né? Mas eu falei tanto lá das coisas da DIC, a gente tem um videozinho mostrando a loja para você. Ainda dá tempo de comprar e devido às eleições, muitas, muitas festas do Halloween vão acontecer agora, final de semana. Então aproveita, passa lá, porque tem muita coisa boa. Roda o VT aí para a gente da DIC, que tem de tudo para você. Muito bom dia para você que está ligadinho aí no Toda Manhã. Eu estou aqui na DIC com o Rodrigo, porque chegou uma época do ano que todo mundo gosta de comemorar. Apesar de não ser uma cultura do brasileiro, a gente adotou para a gente, né, Rodrigo? Nós estamos aí chegando no Dia das Bruxas e vocês estão preparados, não é isso? Isso aí. Como é que você falou, é uma cultura nossa, mas está cada vez mais adepta no Brasil, né? Então as fantasias, os adereços estão cada vez mais elaborados. Então são coisas arrepiantes e muito legais. Então com uma linha bem completa, linha de fantasia, linha de adereço, de enfeite. Tudo que você imaginar, a DIC tem. Vocês então vieram preparados aí para a galera que quiser aqui em Nova Friburgo, então, fazer uma festa de Halloween, não é isso? Pensou em Halloween? A DIC está aí junto com vocês. Temos enfeite, temos fantasia, os doces, né, que é o temático também da Halloween, né? E para quem vai fazer festa, né, Rodrigo? Não é só as golozeimas e as fantasias e os enfeites. Vocês também trabalham com os descartáveis, né? Para quem vai fazer a festa aí e não quer depois ficar com aquela sujeira de ter que lavar as coisas, né? Isso aí, Cass. Tem descartável todo. Ah, quer um descartável mais simples? Nós temos. Quer um descartável de luxo? Nós temos também. Então hoje nós temos descartável, desde o simples até um bem real. Você olha para o descartável e fala assim, nossa, é um prato de verdade? Não, é descartável. A linha está linda, completinha. Então tá certo, Rodrigo. Muito obrigada. E você aí de casa já sabe se você vai fazer alguma festa de Halloween aí para comemorar o Dia das Bruxas. É só você passar aqui na DIC que tem todos os produtos para você. DIC que tem todos os produtos para você. DIC que a risadinha no final não é muito engraçada? Então aproveite. Lembre que Halloween é hoje, né? É lá nos Estados Unidos muito festejado. Hoje a criançada vai para a rua com as... Como que fala? Com as cestinhas na mão. E as cestinhas são essas aqui, ó. Tem a abóbora, né? A abóbora... Eu esqueci o nome do cabeça de abóbora, gente. Eu sempre esqueço o nome dele. Deixa eu pegar aqui, ó. A abóbora. Ih, caiu, ó. Olha que maneira. Essa abóbora é muito legal. É uma cestinha, tá vendo? Para colocar as guloseimas. A vassourinha. Tem a vassourinha. E tem aqui o caldeirão da bruxa. Olha que lindo. Ah, é muito legal. Essas coisas são ótimas. E a garotada adora se divertir, viu? Vale a pena. Eu acho que é uma maneira engraçada de conversar com as crianças sobre os bichos e vampiros. É muito mais interessante. Mas vamos à nossa receita de hoje. Nós vamos fazer múmias para comer. Como? Pizza. Pizza de múmia. Olha só que delícia. Tem coisa mais gostosa? Pizza sempre muito bem-vinda. Só que o jeitinho que a gente vai brincar, a gente vai fazer uma múmia bem bonitinha. A Kessy já refogou aqui para mim uma cebola e um alho para a gente colocar o quê? O nosso molho de tomate, tá? Para ele ficar mais suculento. Molho de tomate de caixinha, de latinha. Ou você mesmo pode preparar o seu molhão, se você gosta. Ó, sal. E um pouquinho de pimenta do reino para ficar bem saboroso. Ó. Vamos deixar aqui só esquentar um pouquinho. O que a gente precisa? Nós vamos fazer a pizza com esse pãozinho de forma aqui. Esse aqui você já compra sem a casca. Se você não achar, você pode retirar a casquinha, não tem problema nenhum. E se você achar, nós não achamos, tá? Aquela pizza brotinho. Hoje é mais difícil da gente encontrar. Geralmente a gente encontra os discos maiores. Se você quiser fazer ela redondinha, aí você pode ou comprar a brotinho ou comprar a grande e fazer com aros. Mas eu acho que desperdiça muito fazer com aros, né? As beiradinhas, você vai acabar desperdiçando ou então colocando no forno, assim, de uma maneira feiosa depois para comer. Ou então faz uma múmia grande. Faz um carão de múmia grande. Também dá. Super legal. Então nós vamos usar esse pão e vamos usar mussarela. A mussarela nós vamos cortar assim em tiras, ó. Umas tiras mais fininhas. Porque a gente vai brincar de fazer múmia. O forno já está pré-aquecido. Você pode ou não levar para o forno, tá? Eu prefiro levar para o forno porque ela vai ficar mais gostosa. Assim ela vai ficar como se fosse uns sanduichinhos. No forno ela vai ficar mais com gosto de pizza. Então, ó. As tirinhas de mussarela. Tem que comprar a mussarela em fatia, né? Para poder fazer as tirinhas. E aí a gente brinca de fazer múmia. A garotada adora fazer essas coisas. Então, ó. Já deu uma esquentadinha. O molho já está pronto. Então, só mesmo para esquentar e temperar um pouquinho mais. Então, ó. A gente pega aqui e vai colocar. O molho de tomate. Eu tenho aqui azeitonas pretas porque a múmia tem olho. Só que as azeitonas pretas, eu vou dar uma dica. Eu vou botar em uma aqui. Mas em casa, deixa para colocar a azeitona quando voltar do forno. Porque senão ela vai dar uma esturricada. Então, olha só. A gente faz assim, ó. A gente faz. A múmia. Com as tiras. A gente vai botando uma por cima da outra. Como se ela estivesse enfaixada. E fica uma delícia, né? Aí é mais uma história para contar para a garotada. A múmia. Ela pode ser gostosa? É claro que a gente tem, né? Os filmes de terror e tudo mais. Que dão medo. Eu mesmo não gosto de ver. Eu não sou adepta a filmes de terror. Nunca fui. E acho que tem filmes que crianças não devem assistir mesmo. Porque são bem pesadinhos, né? Mas tem alguns filmes que são muito engraçados. São filmes que são, como é que se diz? É brincadeiras mesmo. Olha só, gente. Vamos fazer o olhinho da múmia. Só isso. Mais nada. Olha lá que bonitinho que ficou. Só que aí eu vou dar a dica, tá? Não coloque a azeitona no forno. Deixe para botar todos os... Como é que se diz? Todos os ingredientes. Ele vai derreter. Vai ficar assim o buraquinho da parte do molho. Eu vou botar um orégano por cima. Vamos botar aqui uma múmia oreganada. E vou fazer outra só para a gente mostrar de novo a brincadeira. Um pouquinho de molho de tomate. Você espalha por todo o pãozinho. Ou sobre a sua pizza brotinho. Você pode fazer a massa também. E cortar, fazer brotinho. E as tirinhas... Eu tenho que virar aqui para mim. As tirinhas a gente vai fazendo de acordo com como a gente quer deixar a múmia. Está vendo? Pode colocar ela mais... Ela mais atravessada. E fica legal, sabia? Fazer também com a pizza grande. Fazer uma múmia grandona. Mais uma vez... A gente coloca... Os olhinhos... Da nossa múmia. Corta o excesso. E... Mais uma vez... Outra múmiazinha. Essa ficou meio torta. Essa ficou múmia, múmia... Essa está com a olha. A azeitona ficou uma com um olhinho pequenininho. É pura diversão, né? Então, são coisinhas bobas que a gente pode fazer em casa, no dia a dia. O restinho aqui da mussarela que ficar nas rebarbas, você faz depois um macarrãozinho com queijo. Nunca joga fora, né? Nem pensar. E faz essa brincadeira com a garotada. Coisa de... Vai para o forno. Não precisa nem deixar a mussarela derreter muito, não. Para ficar com esse aspecto, né? Das tilinhas. E pronto. Você tem múmias comestíveis hoje para fazer no seu Halloween. E de uma maneira muito especial. Pode fazer com a grandona, fazendo uma múmia maior. E no lugar da azeitona, para não ficar uma rodinha muito pequena, a gente tem que pensar num olhinho maior, né? O que a gente pode colocar? Até o final do programa, tem que pensar. Tem que ser, sei lá, um... Ah, pode ser, sabe o quê? Ovo cozido. Aí você coloca a azeitona no meio. Aí dá para fazer um olhão maior, né? Então, tem que pensar na simetria da coisa. Tem que pensar no tamanho. Se você fizer uma múmia maior, tem que ter um olho maior. Aí pode fazer uma boquinha também, assim, com pimentão. É só usar a criatividade e colocar em prática. Aproveitar o dia de hoje para fantasiar um pouquinho. Agora, no próximo bloco, nós temos dois professores feríssimas. Você que vai fazer o Enem aí domingo, vem aí o professor Alexandre e o professor Diego, que vão falar sobre o Enem 2018, viu? Está na expectativa? Está naquela aflição? Calma. Vamos conversar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Você tem perda auditiva? Na Audio Serra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido. Recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Saúde e amor é tudo o que a gente precisa. E tratar do que nos faz feliz é uma coisa muito séria. Por isso, temos compromisso total com a procedência de nossos medicamentos. Uma linha completa de artigos de perfumaria com precinho de família. Porque queremos fazer parte da sua. A entrega fica por nossa conta. Farmácia Isa Farma. A sua farmácia no Cônego. A sua farmácia no Cônego. Cinco Artes. Rua José Eugênio Miller, 136. Colégio Nossa Senhora das Dores. Onde tradição e modernidade andam juntas. Há 125 anos formando gerações. Sempre criando e recriando. Fazendo parte de uma sociedade em mudança. Participe desta história. Venha criar e recriar conosco. Num ambiente de amor pela educação. Colégio Nossa Senhora das Dores. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Você pode poupar muito fazendo poupa. Reduza o tempo no banho e feche o chuveiro ao se ensabuar. Ao lavar roupas na máquina, use sempre a capacidade máxima. Aproveite a água da máquina para a limpeza da sua casa. Feche as torneiras ao executar as tarefas do dia a dia. Cada minuto pode ser muito. Cuidar da água é preservar a vida. Vamos Pensar Mais Verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA. Nossa casa é o lugar onde a gente se sente bem. É aquele lugar onde compartilhamos momentos. E a felicidade de todos estes momentos está nos detalhes. As cortinas, o piso, papéis de parede, revestimentos, as cores. E na GA Decorações você encontra produtos para se inspirar. Porque criar soluções para você curtir a sua casa é a nossa maior missão. GA Decorações. Rua Oliveira Botelho, 32, no centro da cidade. Toda manhã está de volta e a gente vai ao Bazar Opção. Você já sabe que lá está começando a se reorganizar para começar a colocar coisas de Natal. Então está chegando aos pouquinhos. Rodrigo já está, como é que se diz, em ritmo natalino também. Então vamos dar uma passadinha lá porque também tem promoção. Confira. Olha só, estamos aqui de novo na Praça Getúlio Vargas. No novo Bazar Opção. A mais nova loja do Bazar Opção. São 500 metros quadrados de loja para você. Olha só, aqui você encontra utilidades do lar. Você encontra uma infinidade de brinquedos, decoração e olha só, uma papelaria completa. É isso aí, uma papelaria completa. E a papelaria está com 20% de desconto em qualquer item. E não se esqueça, hoje o Bazar Opção, aqui na Praça Getúlio Vargas, em frente à rodoviária, tem o melhor preço em brinquedos da cidade. Alberto Brown, você não tem brinquedo no Bazar Opção. Mas aqui, na Praça Getúlio Vargas, você vai encontrar os melhores preços em brinquedos. Então, vem pra cá. Aproveitar, né? O Bazar Opção tem duas lojas enormes aqui em Friburgo. Uma na Avenida Alberto Brown e a outra ali que acabou de mostrar na Praça Getúlio Vargas. Chega lá que tem tudo também que você precisa para o seu dia a dia. Esses artigos utilitários para o lar, isso é bom demais. E no Bazar Opção da Alberto Brown tem uma linha de decoração que está cada dia ficando mais bonita. Parabéns aí, Rodrigo e a equipe, porque realmente tem tido muita coisa legal e diferente aqui pra gente em Friburgo. Vamos falar de Enem? Gente, calma, né? Muita calma nessa hora. Já estudaram o ano todo, já se prepararam, já buscaram tantas informações. Será que agora é a hora de entrar em pânico? Por isso que nós vamos conversar com quem entende. Eu estou aqui com dois professores. Primeira linha, né? A gente fala assim, linha de frente. Estou com o professor Alexandre e o professor Diego para falar um pouquinho dessa expectativa do Enem 2018. Sejam bem-vindos, professores. Que bom tê-los aqui mais uma vez no Toda Manhã. Muito obrigado. Bom dia a todos também. São João Batista com menos solto, né, Alexandre? Sim, sim. Nessa época agora a garotada fica um pouco ansiosa, mas eu recomendo que tire essa ansiedade. A ansiedade não serve para nada, né? Então, assim, é importante que nesse momento, nessa retinha final agora, essas duas últimas semanas, essas duas próximas semanas, final dessa e a semana seguinte, vocês continuem com o ritmo normal de vida de vocês. Não se estresse, né? Porque isso pode ser um fator prejudicial na hora da prova. Eu gostaria de dar algumas dicas aqui para vocês. Pode. Eu gostaria de dar algumas dicas aqui para vocês acerca do Enem. Por exemplo, legal a gente lembrar que o Enem, vamos fazer uma linha do tempo, né? Legal a gente lembrar que o Enem está fazendo 20 anos. Começou em 98. Nossa. Então, 20 anos passa assim, né? Muito rápido. E até 2009, o Enem era um exame muito sem expressão. Não tinha expressão nenhuma a questão do Enem. Eram 63 questões e pouca gente fazia. Mais ou menos 150 mil candidatos faziam o Enem. De 2009 para cá é esse novo modelo e nós temos para esse Enem 2018 agora 5 milhões e meio de alunos querendo fazer. Ou seja, nós somos o segundo maior exame que acontece no mundo. A gente só perde para um exame que acontece na China, um exame similar que acontece na China, que tem mais de 5 milhões e meio. Já teve edições do Enem com 7 milhões de alunos. Até porque a população da China também é muito maior, né? Ah, sim, com certeza. Então, provavelmente. A população da China lá está beirando lá uns bilhões, já passou dos bilhões. Então, assim, com certeza é isso aí mesmo. Mas o Enem hoje é a principal porta de entrada para a universidade, né? É importante frisar que muita gente não sabe, mas o Enem serve também como uma prova para entrar em universidades fora do país. Então, por exemplo, Portugal tem 35 universidades e faculdades que já aceitam o Enem, assim como tem na França, tem no Reino Unido, tem no Canadá, tem universidades no Canadá que já aceitam o Enem como uma prova de admissão também. Então, é bem legal. Uma coisa que mudou desde o ano passado é o Enem não serve mais para concluir o ensino médio, né? Porque, em 2009, quando ele foi montado, ele tinha essa vertente também, ou seja, ser a porta de entrada para a universidade e também fazer a conclusão do ensino médio. Não tem mais isso. O aluno deseja fazer a conclusão pelo ensino médio, tem que fazer um outro exame chamado Enseja, né? O Enem não tem mais essa finalidade. A finalidade do Enem hoje, qual é, Alexandre? É, colocar aluno na universidade pelo programa, pelo sistema unificado, que ele chama de SISU, ou seja, eu gosto de brincar com os alunos, eu falo assim, é o tal do videogame, né? Isso lá em janeiro, a gente ficou fazendo videogame, botando a nota, vendo para qual universidade vai, para qual universidade a pontuação cabe e tal, né? Porque é o Brasil inteiro participando daquilo ali. Então, essa é uma das portas do Enem, ele serve também para financiar bolsas para alunos carentes, né? Tem o programa Universidade para Todos, que é o ProUni, então o Enem serve para isso também, né? Isso depende da nota? Depende da nota, depende da nota, sim. E eles até colocam também que serve para as empresas mensurarem a qualidade dos alunos quando vão fazer uma contratação. Mas, a grosso modo, o Enem, para a gente aqui no Brasil, seria a porta de entrada para as universidades. Agora, é importante frisar também, Alexandre, que eu costumo falar isso muito, assim, com os estudantes que eu conheço, né? Não é só estudar um ano, né? O último ano, assim, o terceiro ano do ensino médio é aquele que eu vou me dedicar para o Enem. É assim que funciona? Não, absolutamente não. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é o seguinte, você não começa a fazer uma casa pelo telhado, você faz a casa pela fundação. Então, por exemplo, está aqui do meu lado o professor Diego, que já bate uma bola desde lá de cedo com os pequenos. Ou seja, lá no colégio a gente começa a produzir essas crianças, a colocar na cabecinha deles, desde cedo, essa ideia. Bem devagarzinho, tudo com muita sutileza, tudo com muita cautela e tal, né? Para que, quando eles cheguem ao terceiro ano, eles estudam. Por exemplo, o Diego vai poder falar melhor para vocês, né, professor Diego, sobre a questão da nota de redação. Nós temos uma média de 890 pontos na nossa redação, ou seja, a redação vale mil pontos. Juntando todos os alunos do São João Batista, na edição passada do Enem, nós temos 890 pontos. Então, o professor Diego tem a difícil missão de transformar esse 890 em 891, 892, que não é nada fácil. Então, não adianta querer pegar o mundo com a mão hoje. Tipo assim, Alexandre, tem como eu estudar para o Enem, para domingo agora? Não tem como, não tem como, porque caem matérias dos 3 anos. A gente tem visto que as últimas edições, né, as duas últimas edições, elas são bem mais conteudistas. Então, necessita de conhecimento específico mesmo para se resolver as questões. Não é mais aquela questão de interpretação como foi em 2009, 2010, 2011 e tal. Isso mudou, mudou bastante isso aí. Então, o cara necessita ter conhecimento. Então, estudo de última hora não dá. Professor Diego, né, você tem aí um desafio com os alunos, na verdade, porque a redação, ela tem um peso muito grande na prova. Como é que é trabalhar isso com as jovens e adolescentes? Bom dia, é, na verdade, um desafio que é muito maior do que somente do professor Diego. É um desafio de equipe, né, como o Alexandre falou. Vai se fundamentando na base, desde o Fundamental 1 ao Fundamental 2, até chegar ao médio. A molecada, ela vai começando a desenvolver o raciocínio do texto dissertativo-argumentativo, que é o texto cobrado no Enem. E a partir daí, pouco a pouco, eles vão amadurecendo estratégias, vão percebendo como planejar um texto, como relacionar argumentos, como problematizar uma realidade em seguida, propor uma intervenção para tentar solucionar os problemas, enfim. Nós vamos, paulatinamente, desenvolvendo o senso no aluno de como escrever de acordo com o critério do Enem para que a gente consiga aí ser bem-sucedido na hora dos resultados. É uma tarefa hercúlea, não é um resultado imediato, ele vem realmente ao longo de uma formação acadêmica, ao longo de anos, ao longo de uma vida, mas que, sendo feito com afinco, traz, sem dúvida, os resultados esperados. É um treinamento, assim, meio que diário, de entendimento, de interpretação, porque não é só escrever, tem que ler também, né, para você ter vocabulário e tudo mais. Certamente, nós precisamos cada vez mais do chamado repertório sociocultural produtivo, que é exatamente essa capacidade que o aluno precisa ter de associar a argumentação a uma área autorizada do conhecimento, para legitimar o argumento. Então, não basta apenas achar que vai escrever qualquer coisa, vai dar tudo certo. Dar a sua opinião e por aí vai. Exatamente, a opinião é embasada no nada, não vai funcionar, nós precisamos legitimar o nosso pensamento, como eu falei, com as várias áreas que só a partir da leitura, né, nós conseguimos. Então, na verdade, é um exame que exige, sim, leitura, conhecimento de mundo prévio, uma série de bagagens por parte do aluno, além da própria noção do critério de correção, que é fundamental. O que a gente percebe muito no jovem hoje, professor, é que, por exemplo, a internet, ela é muito rasa, né, ela não se aprofunda muito nos assuntos. Isso hoje é um desafio também, seu como professor e do aluno, em querer mais um pouquinho, né, além de simplesmente uma manchete ou nas redes sociais uma simples frase e acha que tem conhecimento daquilo. É sim, é um desafio. Em certa medida, a internet informa sem informar propriamente, né. E essa informação é solta, né, essa ideia superficial de que qualquer citação jogada no texto vai fazer com que o texto tenha uma nota reconhecida. Às vezes vê o lead da matéria e esquece de todo o resto, né. Exato, não corresponde à realidade do Enem. Na verdade, o critério do Enem, cada vez mais para o tal repertório produtivo, visa uma capacidade de relação que o aluno precisa ter entre a informação e a argumentação construída. Então, não adianta uma frase solta, uma frase memorizada lá, jogada. Isso não vai tornar o repertório produtivo. Para ser produtivo, ele precisa ser pertinente. Para ser pertinente, ele precisa estar relacionado à discussão. Para estar relacionado à discussão, ele precisa vir de uma leitura mais bem embasada e não somente de frase memorizada. Com certeza. E nessa questão da redação e das provas de língua, né, de uma maneira geral, o aluno não vai só ter conhecimento da gramática, ele precisa de conhecimentos gerais também. Sem dúvida, né. O conhecimento gramatical ou normativo faz parte de uma das cinco competências da redação do Enem. A primeira competência, é a competência que vai exatamente exigir do aluno essas convenções de escrita, adequação vocabular, questões normativas de concordância, regência, crase, colocação pronominal e tal. Mas isso é um quinto da avaliação do Enem. Isso só corresponde ao primeiro critério, né. Há outros critérios que estão propriamente ligados ao conteúdo que o aluno terá que desenvolver ali, as estratégias argumentativas que deverá traçar, ao projeto de texto que deverá ser pensado, a coesão que deverá acontecer dentro e entre os parágrafos e a proposta de intervenção que é o momento de tentar ali solucionar os problemas apontados. Agora, tema é uma coisa que, digamos assim, fica todo mundo apavorado. O que vai acontecer? O que que eu vou ter que falar? O que que eu vou ter que desenvolver? Olha, a nossa expectativa como educador, né, não é exatamente acertar o tema, né, mas sim tentar consolidar bases para que o aluno esteja apto a falar sobre qualquer tema, né. Nós sabemos que o Enem tem alguns comprometimentos, como tratar de realidades sociopolíticas, né, socioculturais. Se nós fizermos aí um retrospecto, vamos ver que em 2017 o Enem falou dos desafios da inclusão educacional de surdos. É uma pegadinha? Como se fosse, assim, esse tão esperado tema? É, eu acho que, assim, é um desvio de atenção daquilo que deveria realmente ser pensado que é assim. Falamos de surdo em 2017, falamos da intolerância religiosa em 2016, falamos da persistência da violência contra a mulher em 2015, falamos da publicidade infantil em 2014, o problema do comercial para criança, falamos do movimento migratório em 2012. Ou seja, nós temos ali, de maneira geral, como prever que o Enem vai apostar em algum debate de ordem social. Aí vem o conhecimento geral, né? Exatamente, da realidade brasileira, que o Enem vai falar do âmbito do Brasil, e a partir disso, você sabendo que alguma questão social, política, no Brasil, algum problema social e político do Brasil está prestes a ser discutido, eu acho que é mais inteligente fechar a base do aluno no sentido de trabalhar repertório produtivo para ele falar dos principais acontecimentos sociais e políticos do que tentar propriamente acertar um tema, né. Nós trabalhamos lá na escola alguns temas interessantes, falamos das fake news, falamos lá do preconceito linguístico, falamos lá da doação de sangue, falamos lá da própria doação de órgãos, enfim, de problemas de pluralidade, intolerância, né, enfim. Trabalhamos vários temas lá, mas nunca com a pretensão maior de prevê-lo, mas sim com a pretensão de preparar o aluno seja lá para o tema que aparecer. Com certeza. E a questão também, né, uma última questão que eu acho muito importante, é com o uso das redes sociais, o vocabulário anda muito devagar e principalmente as abreviações e tudo mais. O que se diria para os alunos que estão nos assistindo? Imagina colocar um KD, um VC numa prova, né, essas abreviações que são usadas principalmente no WhatsApp. Pois é, voltamos aí à competência 1, que trata exatamente desse padrão normativo que deve ser respeitado no Enem. O Enem é um exame que está esperando a modalidade culta padrão da língua, então VC e KD serão considerados desvios e dependendo da sua reincidência, a penalização acontecerá, certamente. Então, o critério de avaliação é muito voltado também para essa questão linguística. Passa pela questão normativa, sem dúvida, né, a primeira competência está exclusivamente voltada a essa análise. Então, atenção galera, por favor, você não está conversando com um coleguinha, um professor depois vai pegar a sua prova para corrigir e não vai gostar, né, então tem que ter todo esse cuidado, isso é muito, muito importante. Agora, Alexandre, o governo federal até tentou mudar a questão do horário de verão para sair, né, dessas duas semanas, dia 4 e dia 11, né, que serão as provas do Enem, mas voltou atrás, o primeiro dia da prova vai cair no horário de verão. Isso atrapalha? É, é sempre um desconforto para o aluno, né, porque essa uma hora a mais faz um desconforto, acho que um desconforto físico e a minha preocupação maior, a gente tem falado isso bastante para os nossos alunos lá, é o cara não se atentar para isso, esquecer, né, embora a mídia esteja falando isso toda hora, a gente tenha lembrado, a gente está lembrando os alunos isso toda hora, mas eu fico muito preocupado, sim, com o desconforto físico que pode acontecer. Então, pessoal, vamos só ratificar aqui, olha só, os portões serão abertos às 12 horas horário de Brasília, tá, porque aqui a gente tem alguns fuzos aqui no Brasil, então horário de Brasília, 12 horas, 13 horas você tem que estar em sala, você tem que estar em sala, tá, pelo amor de Deus, não fica, olha só, dá engarrafamento, né, nós estamos em Nova Friburgo, dá engarrafamento, dá, fica uma loucura, eu vejo o aluno correndo, subindo para alguns pontos, correndo e tal, ou seja, isso já gera um estresse no aluno, isso não é legal, então saia de casa mais cedo, se vocês tiverem a possibilidade no dia anterior conhecer o local que vocês vão fazer a prova, vá lá, se mentalize lá naquele local, veja você chegando, veja você chegando bem, tranquilo, né, então as questões do horário de verão realmente me preocupam, então atentem para isso. Antes de fazer a prova pode, por exemplo, almoçar, almoçar uma coisa leve, mas, né, não comer assim um porco, um leitão, uma pururuca para ir fazer uma prova dessa, não dorme, né? Gente, não façam nada que vocês não estiverem acostumados a fazer, tá? Façam exatamente aquilo que vocês fazem todo dia. Ah, Alexandre, eu levanto, tomo só um cafezinho e um copo d'água, beleza, então você levanta, tomo só um cafezinho e um copo d'água, não vai querer comer uma feijoada, não vai querer comer, como o Senna falou, um leitão, uma pururuca, nada disso, porque não vai ser legal, você não está acostumado com isso, ou seja, não mude seu hábito. Então, antes da prova, faça seu lanchinho normal, que você está acostumado a fazer, leve bastante água para a hora da prova, leve uma barrinha de chocolate, uma barrinha de cereal, uma barrinha de proteína, né, que é bem legal para vocês virem comendo, uma barrinha de chocolate para o finalzinho, quando estiverem bem cansados já, vocês comam um pedacinho de chocolate, então não vai comer, não é levar lá, é uma caixa de bombom, ela vai levar uma barrinha de chocolate, o finalzinho da prova, você vai lá, come um pouquinho para você liberar a serotonina, que isso é importante para vocês, né. A partir das 13 horas, vocês têm de estar em sala de aula, a prova começa exatamente às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília, né, então vocês não podem sair de sala de aula depois, que vocês fizerem toda a confirmação lá com o fiscal, vocês não podem mais sair, só podem sair acompanhados de algum fiscal, né, até pré-banheira e tal, é, vocês também, é, não podem levar algumas coisas, né, vou dar essa dica aqui também, por exemplo, lápis, borracha, celular, aparelho eletrônico, é, nada disso, só caneta preta, é, transparente, ou seja, a famosa canetinha que a gente está acostumado a ter, a famosa BIC, então, leve mais de uma, eu já vi aluno desesperado, ah, só trouxe uma azul, não trouxe nada e tal, leve mais de uma caneta preta, é, só caneta, só caneta, só caneta, mais nada. Ah, Alexandre, eu posso levar meu celular? Pode, mas vai chegar lá, vai botar dentro de uma sacolinha e vai ser guardado, então, assim, vai ser só um trabalho de você correr o risco de perder seu celular, então não leva, não leva nada, vai, leva só a caneta, leva mais de uma, porque se uma falhar, você tem a outra lá para, para te ajudar. Certo, plano B, né, e professor, uma última orientação em relação à questão, é, da redação, deve-se fazer a redação logo no início ou fazer a prova, porque tem uma opção, né, você pode fazer essa escolha, o que que você, é, indica? É, nós costumamos orientar os alunos a iniciar a prova pela redação, mas não fazer a redação inteira nesse primeiro momento. Termina o texto, deixa lá no rascunho, preparado lá, vai para a sua prova de múltipla escolha e, num determinado momento, quando você for descansar da prova de múltipla escolha, que volte para a redação para passar o texto a limpo, e nesse momento de passar limpo fatalmente, uma questão ou outra de alteração, uma correção ou outra ainda pode ser feita, né, os seus olhos também já estão mais aptos a enxergar os próprios erros, o que num primeiro momento dificilmente acontece, devido à situação de tensão, né, o tempo e tudo mais, então, que se inicie pela redação, mas que depois, em outro momento, passe a redação a limpo para tentar otimizar a chance ali de não receber a penalização, né? Certo. E na próxima semana, são as exatas, é uma prova bem mais pesada, né, professor? É, o, na semana do dia, no dia, no dia 11, iremos fazer a parte de ciência da natureza, né, e a prova de matemática. Os alunos, eles insistem em dizer que matemática é o negócio de uma coisa mais difícil, né, uma disciplina mais difícil e tal, mas, assim, se bem trabalhada, cai bastante coisa do cotidiano, né, cai conteúdo também, mas bastante voltado para o dia a dia, é uma prova onde, geralmente, os candidatos bem preparados, aqueles que estudaram desde a primeira série, ou seja, estão se preparando desde a primeira série do ensino médio, eles costumam galgar uma nota boa, tem peso, depende da universidade, também, do curso, essa nota tem um certo peso, então, é interessante que vocês não fiquem com esse medo, colocando na cabeça de vocês, assim, ah, poxa, é matemática, é química, é física, é biologia, não, vá tranquilo, né, não fique achando, não fique amedrontado já antes de chegar a hora da prova, né, porque, por exemplo, as questões da natureza são bem tranquilas também, então, é mais questões de leitura e as contas, pessoal, não são aquelas contas horríveis que vocês... De duas páginas... Não tem isso, não tem isso, não tem nada de decorar fórmula, não tem se decorar éba de fórmula, nada disso, né, dá para você fazer ali, você, claro, tem que ter um conhecimento técnico, obviamente, né, mas dá para você resolver muito bem a prova, eu não vejo grandes dificuldades. Em cinco horas e meia, dá para fazer tudo de uma forma tranquila. É, no meu, nesse dia, né, da parte natureza, seriam aí cinco horas, no dia do Diego, seriam cinco horas e meia. A causa da redação, né? Isso. Então, agora, realmente, é só se tranquilizar esses últimos dias aí, ter uma vida aí normal, né, levar a vida de uma forma normal, eu não queria aprender mais nada até domingo, seria mais ou menos assim? É, eu acho que não dá tempo, é muito legal, né, aprender alguma coisa. A gente sempre aprende, né? A gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? Então, assim, hoje mesmo o Diego vai dar uma aula tarde lá no colégio, está aberto, vamos convidar todo mundo aí que quiser, ele vai dar um aulão lá à tarde para tirar as últimas dúvidas e tal. Então, assim, quem sabe ele acerta o tema, quem sabe ele dá uma dica lá. Ano passado você acertou, né, professora? A gente tem acertado o tema aí há dois anos e tal. E, então, assim, dá uma lidinha, mas nada de estresse. Ah, não sei tal conteúdo. Você nunca vai chegar lá sabendo 100% do conteúdo, coloque isso na sua cabeça, tá? Então, você não vai tirar mil em matemática, mil em português, mil em linguagens, mil em ser da natureza, você não vai tirar, porque você nunca vai saber 100% do conteúdo. Alguma coisa vai faltar e aí não tem problema. Então, assim, o importante, é bom frisar, Luciana, que o importante é o aluno não errar a questão fácil. Mas por que, Alexandre? Eu posso errar, não posso errar fácil. Porque o Enem corrige a prova de uma maneira totalmente diferente, né? Os algoritmos, os robôs lá dos computadores que leem os cartões de resposta, eles corrigem de uma maneira diferente. Chama-se teoria da resposta ao item. Então, observa uma coisa, se você acerta uma questão difícil e o outro aluno acerta uma questão fácil, é bem provável que esse aluno que acertou a questão fácil pontue mais do que você que acertou a questão difícil. Por quê? Porque se o cara errou uma questão fácil e acertou uma difícil, é um negócio meio ilógico, né? Como é que pode isso? Então, o computador entende que você ou chutou, ou você colou, você fez qualquer coisa desse tipo. Então, a grande sacada é você não errar as questões fáceis. Acertem as fáceis, tá? E não se estressem também quando vocês chegarem no dia seguinte e falarem assim, o amiguinho de vocês fala assim, Ah, eu acertei 60, acertei 65, acertei 67. No Enem não vale isso, não vale o número de acertos. Por quê? A teoria da resposta ao item, o cara pode acertar 65 e o outro acertar 60, o que acertou 60 tem pontuado mais do que ele. Justamente por essa questão aí da correção. Justamente por causa da teoria da resposta ao item, tá? Então, por exemplo, certamente na segunda-feira já vai rolar gabarito na internet, já tem, né? No domingo à noite já tem gabarito na internet, não sei o quê. Esse gabarito não é oficial. É importante lembrar para vocês que esse gabarito não é oficial. O gabarito oficial está previsto para sair dia 14, né? Então o MEC só divulga o gabarito oficial dia 14. Então até lá você fique bem tranquilo, né? E outra coisa, são em dois domingos consecutivos, há dois anos. Esse é o segundo ano que vai ser assim, que funcionará em dois domingos consecutivos. Então nesta semana aí, vamos supor que você não ame tanto a parte de linguagem como o Diego ama, não ame tanta parte de humanas, né? Como os nossos professores lá amam. Você seja mais voltado, seja um cara igual a mim, seja mais que ama mais a parte de matemática, seja da natureza. Então você não fique muito preocupado se você não foi tão bem e tal. Dá para você recuperar na outra parte, tá legal? Então assim, é esse o meu conselho. Cada um tem a sua aptidão, né? Isso é muito importante falar. Isso, com certeza. Com certeza. Professor, faz um convite então, pessoal, os estudantes que estão em casa para esse aulão aí. Todos os estudantes, vocês estão convidadíssimos a participar do aulão que nós faremos hoje lá no Colégio São João Batista, das 16h, das 4h da tarde até as 19h, 19h pouquinho até as 7h pouquinho da noite. É um convite a alunos de qualquer escola, né? Nós faremos lá uma espécie de condensado, né? Nós vamos tentar resumir um passo a passo lá em relação não somente à expectativa do manual do corretor, mas sobretudo em relação ao tipo de conteúdo, ao tipo de estratégia, ao tipo de pensamento argumentativo que você possa desenvolver para tentar se defender lá bem e conseguir um bom desempenho. Então sejam muito bem-vindos a todos que quiserem comparecer. Nós estaremos lá esperando de braços abertos. Lembrando que o professor Diego é exclusivo do Colégio São João Batista, então vai ser a única oportunidade que você vai ter de ter um aulão com ele, né? Pelo menos, ou então estudando realmente lá no próprio colégio. Onde fica o São João Batista? Nós estamos lá na General Zóra, no 350, ao lado do Hospital Raul Sertã. Na General Zóra ali, acho que é bem tranquilo o pessoal chegar ali, né? Porque é bem conhecida essa rua. Deixa eu só, eu queria só, Luciana, reforçar aqui novamente, que eu tenho acompanhado há muitos anos essas crianças lá e eu vejo o desespero deles. Então, assim, pessoal, no sábado, separem um documento com foto, né, válido. Separem as canetinhas, duas ou três canetinhas lá, transparentes, né? Separem o cartão de confirmação. Alexandre, eu posso trocar meu lugar, né? Eu estou escalado para fazer no ponto A, eu posso fazer no ponto B? Não pode, gente. Não tem como. Já tem toda uma logística do Enem para que você faça no ponto A. Ah, você não pode ir mais para o ponto B, né? Então, assim, separe todo o seu material, tudo separadinho. No domingo, saia de casa cedo para vocês não pegarem engarrafamento e vocês não chegarem estressados lá. Eu já cansei de ver aluno chegar lá, meio-dia, 55, meio-dia, 57, 58. Tem gente pedindo, pelo amor de Deus, para o cara não fechar a porta, não fechar os portões, né? Então, assim, é muito constrangedor, o aluno fica por lá de fora. Então, não caiam nessa armadilha. Tome bastante cuidado com isso. E outra coisa, se você se entediar com a prova, que vocês não vão se entediar, obviamente, todos vocês querem ir para a universidade, eu sei disso, né? Vocês têm que ficar, no mínimo, duas horas de tempo lá dentro. A prova começa exatamente às 13 horas e 30 minutos. Você tem que ficar duas horas na sala de aula, pelo menos, para você poder sair. E o cara que ficar até faltar 30 minutos no final da prova, ele já pode sair até com o seu caderno de questões e tal, né? Os outros não, os outros que saem antes não. Fazendo uma pequena brincadeira, não é levar uma caixa de bombom, nem uma mochila cheia de biscoito, né? Tem que ir só um chocolatinho, uma barrinha, porque senão também não entra, né? Com mochila, com nada disso. Não adianta levar esse monte de coisa, porque também não entra. Sacola, sair com sacola. É, sair com uma sacola gigante. Ser de biscoito, tanduíche e tudo mais. Não pode. Não pode, não pode. Não esqueçam da água, a água é promordial. Escolha um bom lugar na sala, tome cuidado com a posição do sol, né? Se o sol não ficar batendo em cima de vocês e tal, né? Cheguem mais cedo, se posicionem, escolham, reflitam, né? Se visualizem já na universidade, vai dar tudo certo, né? E em janeiro, com certeza, vocês vão entrar lá naquele videogame que é o Sisu. Eu chamo Sisu de videogame. Vocês vão entrar naquele videogame lá do Sisu. Vai ser muito legal e, com certeza, ano que vem, vocês vão estar todos na universidade. Tá certo, com certeza. Obrigada, professores, né? Muito obrigado. Muito bom ter vocês aqui. Nós que agradecemos. Muito bom a gente estar aqui na TV com você, Luciana. A gente é um privilégio para o São João Batista, né? Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Até. E você aí de casa, um breve intervalo comercial. A gente volta... Tô aqui? Não, tô aqui. A gente volta já já com o resultado da nossa múmia comestível, que vai ficar uma delícia para você aproveitar esse Halloween ainda hoje, viu? Não sai daí não. Tô voltando já. Somos contraste. Aprender como um jovem. Conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria. Mas manter o olhar e mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Na Vermar, é fácil comprar. Basta ver a loja e conferir os produtos de perto. Ligar para a gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também, você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br Selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar. Mais uma novidade para a sua obra não parar. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança. Junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Saúde é essencial para a nossa qualidade de vida. E a Climf Terapias Avançadas torna isso possível. Um espaço referência em qualidade com equipamentos de alta performance no tratamento da dor e na terapia regenerativa. Termografia, fotobiomodulação, magnetoterapia e a terapia por ondas de choque extracorpórea. O mais moderno e eficaz tratamento das lesões muscoesqueléticas e na dor crônica. Além de atendimento humanizado com profissionais especializados em reabilitação, RPG e pilates. Climf Terapias Avançadas. Sua saúde é essencial para nós. Imperatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Olariga. 2522-6582. Bom, o Conradinho conseguiu bater a meta de arrecadação para fazer a sua cirurgia. E é claro, né, que nós fomos conversar lá com a Fernanda e com o Vinícius dessa expectativa agora para a reta final. Muita emoção, gente. Muita emoção porque o Todos pelo Conrado deu certo. A cidade inteira se mobilizou e a gente fica muito feliz com esse resultado. Então vamos conferir a matéria que foi ontem ao ar no Zoom TV Jornal. Amor e solidariedade, de fato, foram as palavras que definiram a campanha Juntos pelo Conrado, que, enfim, alcançou a meta desejada. E não seria diferente com uma criança que foi capaz de conquistar cada canto de Nova Friburgo com seu carisma e sorriso. Mas o medo e a insegurança também fizeram parte de alguns momentos. O trabalho foi grande e para os pais Fernanda e Vinícius, a ficha ainda não caiu. A gente ainda está, assim, naquele estado, assim, de... Parece que a gente ainda está sonhando, assim, porque é uma felicidade, assim, que eu não sei nem como te explicar. Conrado nasceu com uma deficiência rara e congênita, chamada hemimelia fibular, caracterizada pela ausência da fíbula e falta de dedos. Essa deficiência, se não tratada, pode gerar atrofia dos membros e torná-los cada vez mais deformados. Por isso, após muitas pesquisas, a família encontrou um instituto capaz de oferecer o tratamento completo. Entretanto, a clínica localiza-se na Flórida, nos Estados Unidos, e o tratamento custa quase 200 mil dólares. O susto e medo, no início, hoje se transformaram em alívio e força de vontade para continuar. Depois de tanto tempo, né, lutando para chegar, né, para a gente conseguir bater essa meta, é um alívio, é como se saísse, assim, um peso enorme das nossas costas, com certeza. Foram diversos eventos em Nova Friburgo, todos repletos de solidariedade, amor pelo próximo, vontade de fazer o bem e empatia. A família, composta também pela Doce Luísa, passou inclusive pelos estúdios da TV Zoom. Nessa longa e cansativa trajetória, Fernanda, juntamente com Vinícius, jamais imaginou que um vídeo explicando o caso fosse mover tantas pessoas. Agora, resta arrumar as malas e se preparar para mais uma etapa. Mas antes, claro, sem deixar de agradecer a todos os friburguenses que estiveram envolvidos. Eu me sinto muito grato, muito grato a toda a cidade, todo mundo que se mobilizou, pessoal que trabalhou, todo mundo que se dedicou, né, dedicou um tempinho, uma oração, tudo isso compõe, né, esse sucesso nosso. Assim, graças a Deus conseguimos aí, né, passar 4 mil dólares da meta de 150, e isso vai ajudar a gente com os gastos lá, né, no tratamento, porque são seis meses o tratamento. A gente ficou muito feliz e muito gratos, com certeza. Coisa boa, né? Eu estou muito feliz com essa história toda, que bom que essa meta até passou um pouquinho, lembrando que a família, né, vai o Conrado, vai o papai, a mamãe e vai a irmãzinha do Conrado. Então, é porque ela não pode ficar aqui seis meses também sozinha. Então, é muito importante a gente até continuar colaborando, porque eles vão precisar se manter lá também, né, ter um porto seguro, uma casa e continuar o tratamento do Conrado. Então, vamos continuar fazendo essa corrente do bem, porque está dando certo. E continue ligando 259-2003 para ganhar, ó, esse jogo lindo da Tramontina, um faqueiro completinho para você levar para casa. Amanhã eu faço o sorteio. E olha o resultado da nossa receita de hoje. Uhul! Nossas múmias comestíveis, uma delícia! Pode fazer em casa que dá certo, fica muito saboroso. E aí você bota assim, ó, uma mesa bem legal, passa na DC, leva chapéu de bruxa, faz a brincadeira na sua casa, faz uma festa de Halloween na sua casa, porque vale a pena. A gente vai ficando por aqui, né? Mas amanhã a gente se encontra novamente. Quinta-feira, sim, a gente vai estar ao Vive a Cores com muitas novidades mais uma vez no Toda Manhã. Um grande beijo! A gente se vê logo mais no Zoom TV Jornal. Até lá! A gente se vê logo mais no Zoom TV Jornal. Toda Manhã, oferecimento, Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. E DC tem tudo pra você. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Música